Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. Eu estou no intervalo de uma aula no refeitório de um cursinho. Vou aproveitar esse tempo para responder a dúvida que o aluno enviou aqui para o nosso site. Ele mandou uma dúvida do concurso para a Câmara Municipal de Registro, VUNESP 2016. O assunto é teoria dos conjuntos. Veja o enunciado da questão. Técnico de informática, Câmara Municipal de Registro, 2016, VUNESP. Em um grupo de pessoas tem-se vendedores, entregadores e floristas de uma mesma floricultura, sendo que, de acordo apenas com o que será descrito a seguir, uma pessoa do grupo pode ser mais do que apenas uma dentre as três funções. Todos os floristas, que são oito, exercem mais de uma função, sendo que cinco deles são também vendedores e entregadores. Não há florista que seja também entregador, sem ser vendedor. No grupo, são dezesseis as pessoas que trabalham sempre em apenas uma das três funções. Ao todo, são vinte e seis aqueles que são vendedores e, um a menos do que estes, aqueles que são entregadores. O número de entregadores que também são vendedores, mas não são floristas, nesse grupo de pessoas, é igual a... Vamos à solução. Retornando para a solução. Bem, eu vou representar três conjuntos. Ah, o conjunto de vendedores, que eu vou representar por V. V vai representar o conjunto de vendedores. O conjunto dos entregadores, aqui, E vai representar o conjunto dos entregadores. E o conjunto dos floristas. Então, aqui, F, o conjunto dos floristas. Vamos agora ler as informações. Começa assim, todos os floristas, que são oito, então, são oito floristas, exercem mais de uma função. Então, esses floristas exercem mais de uma função. Esse conjunto de floristas, só tem floristas que possuem mais de uma função. Isso quer dizer que essa parte aqui, representa aqueles que só seriam floristas. Essa parte tem zero elementos. Então, essa parte aqui, teria zero elementos. Não há elementos que são apenas floristas. Sendo que, cinco deles, são também vendedores e entregadores. Então, cinco floristas são vendedores e entregadores. Isso quer dizer que aqui no meio, nós temos cinco floristas que são vendedores e entregadores. Já tem uma interseção. Aí, diz assim, não há florista que seja também entregador sem ser vendedor. Então, não há florista que seja entregador sem ser vendedor. Isso quer dizer que essa parte aqui, temos também zero elementos. Não há elementos aqui. Prosseguindo mais um pouco. Lá no começo, ele falou que eram oito. Oito floristas. Ora, então, esses oito floristas só podem ser floristas, vendedores e entregadores. Ou podem ser apenas floristas e vendedores. Como são oito, aqui tem que ter três para somar oito. Então, aqui é cinco, aqui é três. Tranquilo, 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 né? Olha lá. São, no grupo, são dezesseis pessoas que trabalham sempre em apenas uma das três funções. Apenas uma das três funções? Ou o cara é apenas vendedor ou é apenas entregador. E essa soma tem que dar dezesseis. Então, vamos supor que nós temos x pessoas que são apenas vendedores. Logo, quantas pessoas serão apenas entregadores? Dezesseis menos aqueles x que estão lá. Legal, né? Ao todo, são vinte e seis aqueles que são vendedores. Então, o total de vendedores dá vinte e seis. Ora, só está faltando essa parte aqui. Se no total dá vinte e seis, o total de vendedores é vinte e seis, quanto tem que ter aqui, ó, daqueles que são apenas vendedores e entregadores? Seria vinte e seis menos esses cinco menos esses três menos o x. Vinte e seis menos cinco dá vinte e um. Vinte e um menos três dá dezoito. Então, seria dezoito menos aquele x lá. Repare que se eu somar os vendedores vai dar vinte e seis. E agora, agora fechou. Agora fechou. Porque ele falou assim, ó, são vinte e seis. Um a menos que estes, um a menos que esses vinte e seis, é vinte e cinco. Um a menos que vinte e seis é vinte e cinco. Aqueles que são entregadores. Quer dizer, o total de entregadores seria igual a vinte e cinco. O total de entregadores seria igual a vinte e cinco. Logo, se eu somar o dezoito menos x mais dezesseis menos x mais cinco mais zero, tem que dar vinte e cinco. Então, o total de entregadores é vinte e cinco. Então, eu faço, então, dezoito menos x mais esse dezesseis menos x mais esse cinco, mais aquele zero que está aqui, ó. É o total de entregadores, que é um a menos que vinte e seis, que é igual a vinte e cinco. Nós temos aqui, ó, dezoito mais dezesseis dá trinta e quatro, mais cinco dá trinta e nove. Trinta e nove menos x, menos x dá menos dois x, é igual a vinte e cinco. Posso passar o vinte e cinco para o outro lado, fica trinta e nove menos vinte e cinco. Esse menos dois x vai para o outro lado, fica como mais dois x. Trinta e nove menos vinte e cinco dá catorze, é igual a dois x. Mas se catorze é dois x, então, dois x é igual a catorze. Mas se dois x é igual a catorze, quanto vale cada x? Catorze dividido por dois. Logo, o x é igual a x é igual a sete. x é igual a sete. Isso quer dizer que são sete pessoas que são apenas vendedores. Aqui, ó, apenas entregadores, dá dezesseis menos sete. Dezesseis menos sete dá nove, que são apenas entregadores. E aqui, ó, esse dezoito menos x daria dezoito menos sete, que seria igual a onze. Então, esses onze caras que estão aqui, ó, são aqueles que são vendedores e entregadores e não são floristas. Ele perguntou o número de entregadores que também são vendedores, mas não são floristas. Onze. Esses onze aqui, ó, esses onze aqui. Ah, onze caras. Onze. Alternativa correta encontramos na letra B de bola. São onze entregadores que também são vendedores, mas não são floristas. Esses onze aqui. Espero que você tenha acompanhado. Eu peço desculpa pela pressa, porque o intervalo é pequeno. E se você é aluno do José Elias, você pode colocar suas dúvidas aqui no site professordoselias.com.br. Entre no site, faça seu cadastro e coloque suas dúvidas no fórum, no fórum. Se você for aluno também matriculado no site, você pode também mandar as dúvidas por dentro do fórum como aluno lá no suporte. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades, e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.